Agora é uma bis 100 pessoal. Aqui está o sistema de destravar o banco. O que aconteceu? Travou, né? O que aconteceu foi isso aqui. O cara não empurrou até o fundo dessa trava aqui e o cabo escapou do suporte. Aqui você vira a chave e ele puxa o cabo, mas sem isso aqui estar preso no local certo, ele não puxava o suficiente para destravar. Agora ficou legal. Aí, está vendo aqui? Agora eu vou destravar. Olha aí a chave. Vou colocar a chave aqui. Olha lá. Já abriu já. Está vendo? Destravou aqui. Esse sistema aqui é igual porta de carro, tá? É muito melhor do que aquele sistema da B125 que modificava. Então é isso. O cara que montou a tampa lateral, que é novinha, não prendeu bem aqui onde vai a... A capa que segura o cabo e aí escapou. É isso aí. Só isso. Tá bom? Ah, agora vocês vão me perguntar como é que você destravou isso. Bom, como eu destravei, eu tirei de novo aqui, ó. Como se fosse na B125. O pino aqui que segura o banco. Aí eu abri essa parte do banco. Peguei uma chave de fenda grande. Ó. Bati bem aqui em cima, ó. Bati bem aqui. Aí eu entortei isso aqui para frente. O suficiente para sair... Fazendo assim com o banco. Sair entre a fresta dos dois. Aí eu já desamassei. Não estragou nada. Então foi essa jogada. Tirar o pino aqui. Que segura o banco. A dobradiça do banco. Levantei o banco para cima aqui, ó. Levantei o banco para cá. Coloquei uma chave de fenda aqui. Mais comprida. E bati com o martelo. Pum. Entortei essa peça. O suficiente para tirar... Ó. O banco está aqui, ó. Travado. Aí eu fiz assim com o banco. Virei um pouquinho, virei um pouquinho. Tirei o banco. O banco está ali, ó. Sem que estragar nada, tá bom? Então essa é a jogada. Espero que ajude alguém também, né?